Eu não tenho gameplay desenho pra vocês galera, hoje o desenho da casa do Plankton, que é o balde de lixo né, se eu não me engano O que vocês estão achando dos desenhos galera, se inscreva no canal, vídeos novos todos os dias Todo dia é desenho novo pra vocês O Plankton né galera, que é um dos personagens mais queridos Até aí galera, casa do Plankton, valeu!